Olá, o mercado de trabalho gerou em abril 196.913 empregos com carteira assinada no país. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Os números foram divulgados pelo Ministro do Trabalho e Emprego, Manoel Dias. Acompanhe. A presidenta ontem anunciou o fato de atingir 4 milhões de postos de trabalho durante o seu governo. E o outro dado, acho que importante, foi o crescimento. Nós atingimos, então, um nível, acho que importante, para o governo dela. E 4.139.853, que é um número realmente muito importante. E outro fato importante é o nível de emprego formal, também tivemos um aumento expressivo, né? Criando 196.913 novos postos de trabalho. E também, outro fato importante é que o nível de emprego formal, nós crescemos em 8, né? Em 8 dos itens que são aqui levantados. Mais uma vez, liderado pelos serviços, seguido pela indústria de transformação, que para nós também é um dado bom, importante, significativo, que ele vem crescendo, já cresceu no outro CAGED e agora neste, que significa uma recuperação. Uma recuperação do setor, que também é importante para todos eles, né? Constituição civil, agricultura, comércio, administração pública. O único que nós não tivemos acréscimo foi a área financeira, né? As demais nós tivemos esse acréscimo. E a nossa torcida é que isso vá gradativamente, mês a mês, fazendo com que a gente possa alcançar este ano um número em torno de milhão e quinhentos, milhão e seiscentos novos postos de trabalho. É o esforço que o país está fazendo, né? Para manter esse nível de crescimento. E outro dado importante é o aumento real dos salários, já não só dos salários antigos, mas dos novos salários também. Nós tivemos um aumento dos pregos que foram gerados este mês. Isso tudo são fatos que fazem com que a gente acredite que até o final do ano a gente vai superar aí a casa de alguns milhões. O que para nós é importante é que o país está em recuperação, o número de empregos está em recuperação. E setores importantes, como a indústria de transformação, que era um setor que havia muita... A grande discussão é de que não estava crescendo a indústria, a indústria não conseguia se recuperar. E ficou aqui demonstrado que com 40 mil novos postos, representa já um bom acréscimo nesse setor. Então, todos os indicadores, na maioria absoluta deles, só um deles que teve resultado negativo, todos os demais tiveram resultados positivos. Não é um mês, é um processo de recuperação. Também não adianta querer crescer demais no mês, os fatores às vezes que naquele mês influenciaram. Então, melhor é ir crescendo gradativamente, recuperando, consolidando, consolidando para que a gente não sofra nenhuma solução de continuidade nesse trabalho. Você acompanhou o anúncio dos resultados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Caged, em abril. Desde janeiro de 2011, o crescimento de empregos formais representou um aumento de mais de 9%. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.